Oi gente do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Aqui quem tá falando é a professora Jace. E hoje aqui no nosso canal da Sul Florista eu vou estar trazendo um vídeo pra vocês da Maria Ferreira Artesanato. Ela tem um canal aqui no YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você que tá assistindo esse vídeo. Depois do vídeo ir lá se inscrever no canal dela também. Ela lá tem várias aulas com frisadores, sem frisadores. As aulas dela são muito dinâmicas, muito práticas e muito produtivas também. Então se você gosta do tema de flores de EVA com frisador, sem frisador, montagens de arranjo, uma aula didática prática e fácil, você também vai tá gostando do canal dela. Eu super recomendo o canal dela pra você tá indo lá se inscrever. Então se você já gostou da novidade da Sul Florista e ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aqui. E se você é aluno ou aluna Sul Florista, assine a sua chamada deixando o seu like aqui. E depois do vídeo deixa um comentário dizendo o que é que você achou da aula. Então sem mais delongas, vamos para a aula da Maria Ferreira que ela está repleta de dicas pra vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Maria Ferreira. Então pessoal, a nossa aula vai ser esse lindo cacto zig-zag. Se você estiver gostando, compartilha, deixa aquele like que não é inscrito, se inscreve, tá? Vamos por materiais. Ó, eu vou usar esse rosa bebê, tá? Cola instantânea, um palito pra marcar, arame, eu tô usando um 18, mas você pode usar o que você tiver aí. Vou usar essa bolinha aqui pra gente bolear, tá? Tô usando um verde folha. Nós vamos utilizar também um pedacinho de bucha. Uma bucha grande pra gente bolear nossa flor. Fita crepe, tesoura e aqui está o molde, tá? Ó, aqui está o molde do cacto e aqui está o molde da flor, tá? Pra fazer a flor, a gente vai usar três tamanhos, tá ok? E aqui nós vamos utilizar o EVA branco e verde. Você pode utilizar aí o branco, o rosa, tá? Vai da sua preferência aí que você quer fazer sua flor. Porque ela tem vermelha, tem rosa, tem lilás e tem toda branca também, tá? E vamos utilizar também essa areia, tá? Pra gente fazer nosso pestilho. Vamos lá. O primeiro passo, eu vou fazer o quê? Ó, eu vou utilizar aqui os moldes. Ó, a gente vai marcar um desse pequeno, um desse e um desse pra fazer uma flor, tá? Só que esse daqui a gente não vai pintar. Só vai pintar esses dois, tá? Vou mostrar aqui a vocês como eu vou fazer, ó. Eu vou... Vou marcar aqui. Eu vou marcar um só, tá, pessoal? Porque eu já tenho pronto ali. Vou marcar mesmo só pra mostrar pra vocês, tá? Ó, marca. Eu marquei aqui, ó, tá vendo? Eu marquei um só. Ó, marquei só um. Só que os outros é a mesma coisa, tá? Você só não vai pintar o menor. O pequeno, que é o começo, vai ficar branco. Esses dois aqui você pinta. O maior você vai pintar um rosa mais forte. Tipo, bem forte. Esse aqui você vai botar um rosa bem fraquinho, só pra quebrar o branco, tá? E esse aqui você deixa branco. Só que a pintura aí vai da sua preferência. Eu tô falando se você for usar a mesma tinta, a mesma cor da tinta que eu tô usando, tá? Aí, feito isso aqui, você só vai pintar. Vou pegar aqui minha bucha, ó. Ó. Vou colocar a tinta no meio, tá? E aqui eu vou puxando pras pétalas, ó. Pronto. Feito isso aqui, agora você só vai recortar. Ó. Você só vai recortar agora, ó. Na marca certinha. Olha. Rosa bem fraquinho, ó. Só pra quebrar mesmo no branco, tá? Ó. Tá vendo? Aí, feito isso, vamos frisar, ó. Com a bucha. E com isso aqui, nós vai frisar. Eu vou esquentar primeiro o meio. Tá? Ó. Botei aqui, ó. Vim com isso aqui no meio e faço isso, ó. Ó. Olha. Aí, feito isso, eu vou pegar, ó. Vou frisar as pétalas, ó. Vou esquentar e vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Só isso. Eu não puxo e nem vergo pra trás, tá? Eu deixo ela retinha assim, ó. Ó. Apoio só com o dedo aqui, ó. Ó. Tá vendo? Só isso mesmo, ó. Ó. Coloco esse dedo aqui. Esses dois eu venho apertando aqui embaixo, ó. Apertando aqui embaixo. Escorando com esse e apertando, ó. Tá? As três flores você vai frisar desse mesmo jeito, tá? Tanto a pequena como a outra maior. Ficando assim, ó. Tá vendo? Todas você vai fazer isso aqui, tá? Agora, para nós fazer o nosso pistilho, ó. Pra fazer o nosso pistilho, esse pedacinho de EVA aqui, ó. Tem sete centímetros e dois de largura, tá? Então, você vai cortar desse jeito aqui, ó. Ó. Bem fininho, tá vendo? Ó. Cortei bem fininho, tá vendo? Aí, feito isso, você vai esquentar ele. Ó. E vai fazer isso, ó. Ó. Pra ficar bem vergadinho assim, ó. Tá vendo? Pronto. Aí, feito isso aqui agora, ó. Você vai, ó. Enrolar. Enrolou. Você vai pegar agora a cola. Vou colocar um pouquinho de cola aqui, ó. Coloquei um pouquinho de cola aqui. Agora, eu vou colocar um pouco da minha areia. Tá? E aí, eu vou molhar minhas pontinhas aqui, ó. Ó. E agora, eu vou correr na areia, ó. Tá vendo? Como vai ficar? Aqui, agora, você vai desenrolar antes que ele grude, tá? Ó. Se você quiser também colocar areia assim, ó. Abertinho também você coloca, mas demora mais, tá? Ó. Ficando desse jeito, tá vendo? Pronto. Agora, vamos fazer outra parte do pistilho, ó. Um pedacinho de EVA também. Ó. Esse pedacinho aqui tem quatro. Quatro de comprimento e dois de largura, tá? Então, você vai cortar desse jeito aqui, ó. Vai descartar uma pontinha. E a outra, ó. Ó. Deixando essas pontinhas, tá vendo? Então, você vai fazer todo desse jeito, ó. Ó, pessoal. Cortei todinho, ó. Tá vendo? Agora, feito isso, eu vou fazer isso aqui, ó. Não vou esquentar nem nada não, tá? Ó. Sem esquentar mesmo. Vou fazer isso aqui, ó. Que é só pra deixar eles fininho a ponta, ó. Ó. Pronto. Tá vendo? Ó. Vou pegar aqui, ó. E vou enrolar desse jeito, ó. Tá vendo? Ó. Vou colocar cola. Vou pegar aqui, ó. E vou enrolar bem apertadinho aqui em cima mesmo, ó. Tá vendo aqui? Ó. Enrolei aqui, ó. Vou esquentar ele aqui embaixo, ó. Ó. Vou esquentar aqui, ó. E vou fazer isso aqui, ó. Pra ficar fino e ele abrir, tá vendo? Pra ficar abertinho assim, ó. Pronto. Essa parte do pestilho já tá feito. E essa daqui. Agora, vamos fazer o caule, tá? Esse tamanho não é muito grande, tá? O tamanho do caule aí é você quem vai dizer. E aqui eu vou pegar, ó. Vou esquentar. Que vai ficar mais fácil de enrolar, tá? Ó. Esquentei, ó. Pego aqui, ó. Enrolo aqui. Ó. Ó. Tá vendo? Vou esquentar aqui novamente, ó. E vou botar aqui em cima e vou fazer isso, ó. Tá vendo? Ó. Espero esfriar agora aqui, ó. Coloco cola. E aqui eu vou colar, ó. Aqui vai ser o caule da minha flor, tá? Ó. Vou tirar essas pontas que ficou. Pronto. Ó. Tiro aqui. Aqui agora eu vou pegar esse daqui, ó. Vou tirar aqui um pedacinho. Ó. Eu vou encaixar. Vou encaixar esse daqui aqui, ó. Vou colar ele aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer tipo uma emenda. Vou colocar cola aqui, ó. E aqui eu vou colar, ó. Colei. Agora, eu vou pegar esse pistilho, ó. O aberto pra fora, tá vendo? Eu vou enrolar aqui, ó. Nessa emenda, tá vendo? Vou colocar cola aqui, ó. Ó. Coloquei cola. E vou enrolar aqui, ó. Nessa emenda mesmo aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí você acerta pra ficar no meinho certo. Ó. Tá vendo? Agora aqui, nós vai armar nossas flores, ó. Eu tenho minhas pétalas aqui, ó. Ó. Três pétalas pra fazer uma flor, tá vendo? Essa é a maior de todas. É a que vai ser a última flor, tá? Essa daqui vai ser a primeira, que é a menorzinha. Eu vou cortar ela aqui, ó. Ó. Vou fazer um buraco aqui. É pra passar meu caule que é grosso, né? Ó. Coloco cola aqui embaixo. Ó. E aqui eu vou encaixar minha flor, ó. Ó. Colei a primeira, tá vendo? Agora, a gente vai vir com a média, tá? Ó. Intercalando, não esquece, tá? Ó. Fiz o buraco pra encaixar aqui meu caule, ó. Aí eu venho, eu coloco cola aqui. Em cima da minha flor pequenininha, ó. E aqui eu vou intercalar. Não esquece disso, tá? Tá vendo? Olha. Agora eu venho com a maior de todas, né? A última, ó. Fiz o buraco. Vou colocar aqui. E vou intercalar novamente, tá? Coloco cola aqui, ó. Ó. Ó, que lindo. Tá vendo? Aqui agora a gente vai pintar esse caule de verde, tá? Aqui já tem uma pronta, ó. Fazer isso aqui, ó. Ó. Vai esquentar novamente. E vai fazer isso aqui, ó. Ó. Pra deixar ele envergadinho. Tá vendo? Agora aqui você vai tirar a metade desse caule, ó. Desse jeito, ó. Ó. Corta assim de ladinho, tá vendo? Não precisa um caule tão grande. Aqui agora eu vou pintar de verde, tá? Vou pintar agora aqui na flor. Eu vou pegar e vou puxar aqui, ó. Como se fosse uma sépala, tá? Ó. Ó. Tá vendo? Ó como ficou lindinho esse pistilho. Ó. Tá vendo, pessoal? Aqui é pra gente fazer o botão, tá, pessoal? Ó. Vou colocar a cola aqui. Vou colar aqui. Ó. Fazer uma emenda aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui vai ficar escondido. Não tem problema que você faça ele pela metade. Se você quiser fazer igual da flor também, você pode, tá? Ó. Agora eu vou colocar a cola aqui, ó. Ó. Esse daqui vai ficar todo fechadinho. Tá? Aí agora você vai vir com esse. Ó. E vai intercalar também, ó. E aqui você vai fazer isso, ó. Você colou. Aí você pega aqui, ó. E aperta, segura, ó. Ó. E deixa ela fechadinha assim, ó. Ó. Coloca aqui um pouquinho de cola. Se não fechar tudo, você vai botando cola aqui, ó. E fechando, tá? Ó. Aqui agora você pinta também o caule, tá? Ó. Pintei, ó. Tá vendo? Pronto. Aqui nós temos duas flores e um botão. Vamos agora pro cacto mesmo. Pra fazer a folhagem, ó. A gente vai pegar aqui, ó. A folhagem não, o cacto, né? Ó. Esse daqui, ó. Tem 26 centímetros, tá? Só que eu vou fazer menor. Vou fazer esse pedaço aqui só de EVA, tá? Eu fiz de vários tamanhos. Fiz do tamanho do molde todo e fiz também menor. Um desse eu cortei pra dois. Que é pra fazer a parte de cima, tá? Então, você coloca aí, ó. E marca certinho, tá? Ó. Você marca aqui, ó. Marquei. Agora, a gente vai e recorta. Ó. Recorta aí na marca, certo? Também. Que não tem erro, ó. Cortei, tá vendo? Aí, feito isso aqui, pessoal. A gente vai colocar o arame, tá? Pra colocar o meu arame aqui, ó. Eu vou primeiro enrolar uma camada de fita crepe. Pra depois eu colar ele aqui, ó. Tá ok? E tem que ficar uma ponta de fora. Que é onde a gente vai enfiar no vaso. Tá ok? Eu vou enrolar o arame aqui e daqui a pouco eu volto. Ó, pessoal. Enrolei, ó. Tá vendo? Então, pessoal, ó. Esse cacto, ele é mais ou menos dessa cor mesma que do EVA, sabe? Só que o meu eu quis fazer um pouco mais escuro. Então, eu vou pintar ele com tinta verde músculo, tá? Então, eu vou colar primeiro o meu arame. Pra depois eu pintar, ó. Eu botei primeiro cola no arame, tá? Pra depois eu colocar no EVA. Pra não enrolar tudo, ó. Que cola no arame. E colei aqui no EVA. Aqui na ponta, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. E vou dobrar, ó. Dobro aqui e venho com esse por cima, ó. Ó. Tá vendo? Agora, feito isso, vamos pintar. Vou pegar minha tinta aqui, ó. Vou pintar bem meu arame. Ó. Deixa eu mostrar uma coisa a vocês. Esse daqui, ó. Eu fiz o meu cacto. Eu fiz uns todos com arame, tá vendo? E fiz outros só com a pontinha de arame pra enfiar no vaso, tá? Ó. E o resto é sem arame. Porém, aqui na ponta, ó. Eu esquentei e fiz a pontinha dele assim pra cima, ó. Durinha pra cima, tá ok? Se você tiver com pouco arame e quiser economizar, então, você vai fazer assim, ó. Colocar só um pedaço de arame aqui, ó. Pra fazer o caule. E deixa o resto molinho. Aí você faz uma metade de cada. Uma metade de arame e uma metade sem arame. Porque uma metade vai ficar cheinho e a outra por baixo, né? Esse mole você bota por baixo. E esse com arame, todo com arame, você bota por cima. Aí, feito isso aqui, ó. Pintei, coloquei meu arame, tá vendo? Eu vim aqui, ó. Com meu verde folha. Vou pegar uma buchinha. Vou cortar uma buchinha bem fininha, tá? E vou fazer a nervura do meu cacto, ó. Vou fazer aqui, ó. No meio certinho, na marca do arame. Tá vendo a marquinha do arame? Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou descer até embaixo. Ó. Ficando desse jeito, ó. Tá vendo? Agora, feito isso, você vai frisar só as pontas. Vai esquentar, aquecer só as pontinhas, ó. Ó. Só as pontas, tá vendo? Ó. E aqui, agora, você vai fazer isso aqui, ó. Ó. Chega aqui, você vai suspender, ó. 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 Tá vendo? Feito parecendo esse, ó. Aqui, a ponta, você bota pra cima. E aqui, você vai fazer uma barriguinha, entortando aqui, ó. Aqui, você vai entortar bem, que vai ficar assim, ó. Dentro do vaso, ó. Tá vendo? Aí, esse daqui, você vai esquentar ele. Esquenta a pontinha dele. E segura nessa posição aqui, ó. Tá vendo? Segura nessa posição, espera esfriar, que ela vai ficar assim, ó. Pra cima, ó. Tá? Eu vou colocar esses dois aqui no meu vaso. Vou pegar minha flor. Ó. Vou colar minha flor aqui, ó. A gente cola aí, aqui, ó. Entre essas, né? Esse zigue-zague aqui, ó. Que eu vou colar minha folha. Minha flor, tá? Ó, pessoal. No lugar que eu ia colar a flor, eu coloquei o botão, tá vendo, ó. Coloquei ele aqui embaixo, ó. Aqui, eu vou prender lá. Eu posso colocar esse aqui em cima também. Ó. Coloca aqui em cima, ó. Vai ficar assim, ó. Ó. Coloca o colo aqui, ó. Não precisa muita cola. E eu vou colocar ele aqui, ó. Desse lado, ó. Ó. Envergadinho, ó. Um ganchinho pra cima. Olha. Tá vendo? Aqui, agora, eu vou deixar pra enfiar no meu vaso, pessoal. Pra armar, não tem segredo, ó. Tá vendo? Aí, eu fui armando, ó. O mole, tá vendo? Sem arame. Eu vim colocando embaixo e colocando com o arame por cima, ó. Com o arame, eu fiz desse tamanho, curtinho, ó. Tá vendo? Esse daqui, ó. Eu vou colocar ele aqui. Ó. Eu vou mudar de lugar, ó. Vou tirar esse. Vou colocar aqui nesse canto. O jeito de arrumar fica a sua preferência, tá, pessoal? Você arruma aí do jeito que você gostar, tá? Aí, esse daqui, eu vou colocar aqui na frente, ó. O mole embaixo. Ele aqui em cima, ó. Ó. Tá vendo? Aí, eu vou pegar essa flor aqui, ó. Eu vou colocar ela aqui, ó. Nessa pontinha que tá vazia, tá? Ó. Vou colocar a cola. E vou prender ele aqui, ó. Aí, eu vou botar ele aqui no canto também, pra não ficar muito... Ó. Com muita flor tumultuada em cima da outra, aí eu vou separando, ó. Tá vendo? Ó. Eu vou ajeitar aqui direitinho e trago pra vocês verem, tá? Então, pessoal. Nossa aula ficou assim, tá? Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixa aquele like. Compartilha pra poder ajudar o canal e outras pessoas a terem acesso a esses vídeos, tá? E ficou desse jeito, tá? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.